A CIDADE NO BRASIL A mensagem da história é As pessoas que amam a Deus cuidam uma das outras. Com quem você fica quando não pode ficar com seus pais? O primo de Esther a cuidou por muito tempo. Esther, uma linda garotinha, morava na Pérsia. Quando seus pais morreram, Esther foi morar com seu primo mais velho, Mordecai. Mordecai amava Esther e a cuidava como se ela fosse sua própria filha. Conforme Esther foi crescendo, Mordecai ia ensinando tudo o que os pais ensinam a seus filhos. Ele a ensinou a ser bondosa e prestativa. Ele a ensinou a ser honesta e corajosa. E ele a ensinou a amar e louvar a Deus. Apesar de Esther e Mordecai morarem na Pérsia, eles não eram persas. Eles eram judeus. E Mordecai não queria que Esther esquecesse do Deus do seu povo. Quando Esther se tornou uma jovem, o rei da Pérsia decidiu escolher uma nova rainha. Moças de todo o país foram levadas até o palácio. O rei escolheria a nova rainha dentre elas. Esther era uma dessas moças. Cada uma delas tiveram durante um ano cuidados especiais de beleza, antes de conhecer o rei. Durante esse período, elas moraram em um lugar especial no palácio do rei. E tiveram muitas pessoas que as cuidavam. Esther era muito bondosa. E logo se tornou amiga do homem que estava responsável pelas jovens. Ele a deu sete servas especiais. A melhor comida e o melhor lugar para ficar. Mordecai trabalhava no palácio. Ele podia caminhar no jardim perto do quarto de Esther. Lá ele descobria como estava Esther. O que estava acontecendo com ela. Finalmente, chegou o dia de Esther conhecer o rei. Será que ele gostaria dela? Será que ele gostaria dela mais do que das outras moças? Ele a faria rainha? O rei gostou dela. Mordecai a havia criado muito bem. Ela não era somente linda. Ela era bondosa e querida. E ela ganhou a atenção do rei. O rei colocou uma coroa na cabeça de Esther e a fez rainha. Ele deu uma grande festa e proclamou feriado no país inteiro. E deu vários presentes em honra à sua nova rainha. Mordecai a havia cuidado a maior parte de sua vida. E ele não a deixou de cuidar depois que se tornou rainha. Mordecai e Esther faziam parte da família de Deus. E pessoas que são da família de Deus nunca param de cuidar uma das outras. Como você pode mostrar às pessoas que você se importa com elas? Pense em várias coisas que pode fazer. Você pode ajudar pessoas da tua família? Você pode orar por eles? Cantar para eles? Ou dar-lhes um abraço? Mostre amor para alguém da tua família hoje. Música 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 Música